Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês aí a segunda fase do evento Jogar na minha conta aí, jogar na minha CC, já queria agradecer a todo mundo que participou Eu vou mostrar pra vocês aí quem foram os escolhidos, quem foram os mais rápidos nos comentários E vou explicar no final aí como que vai ser essa próxima fase aí, vou dizer quem passou e vou dizer os próximos Eu gravei aí a galera que foram os primeiros a comentar, tá aí os primeiros a comentar no YouTube, são esses aí Se foi você, vai lá, comenta, comenta nesse vídeo aqui o seu Facebook Tem quem passar aqui, você vai ter que colocar o link do seu Facebook Aí eu tô repetindo, e eu vou mostrar pra vocês agora os do Facebook Os do Facebook, os primeiros a comentar foram esses aí Teve eu acho que um pouco mais de 10 ou 10, não lembro Mas tá aí, passei todos E esses aí são os que mais comentam no YouTube aí Tem outros também que comentam, que deixam like, que sempre tão junto Aí são outros, eu passei também um pouco mais de 10 E são, é muita gente, eu tentei trazer o máximo, mas eu não posso escolher todo mundo Esses aí são alguns da Page também E vamos ver aí quem vai participar da nova fase Mas como é limitado, não fica chateado comigo Foram esses que passaram pra segunda fase Na realidade, é... é, segunda fase E eu vou explicar agora como que vai ser a segunda fase Você vai lá no comentário Comenta o seu Facebook pra poder saber quem é você Se você é do Facebook eu já vou ver quem é Se você é do YouTube, eu vou conciliar o seu nome no YouTube lá com o Facebook Porque eu vou entrar em contato com você pelo Facebook No Facebook, os 5 primeiros galera Os 5 primeiros dessa galera toda aí vão entrar Corre lá e comenta Os 5 primeiros, corre lá e comenta O link do seu Facebook Se você não sabe o seu link e não tá aberto no Facebook Você corre lá, só comenta qualquer coisa Depois você vai lá, edita ou então comenta de novo o link do seu Facebook Porque eu vou entrar em contato pelo Facebook E como que vai ser essa outra fase? Eu vou pegar os 5 primeiros que comentaram aqui nesse vídeo E vou tirar os 5 E vou marcar uma partida no domingo Fica ligado galera, domingo, 2 da tarde a partida É... e... Esses 5 vão a partida comigo, confronto entre equipe E quem me matar mais Vai os 5 contra eu Quem me matar mais Vai levar um dia na minha CC Beleza? Corre lá, valeu Tamo junto, é nóis Você que assiste meu vídeo, é express para o corte Tá aí, clica na imagem E... valeu galera Tamo junto, deixa o teu like e deixa o teu gostei Brigadão galera, um abraço Tamo junto, fui! Tchau, tchau! Obrigado.